Salve galera, como é que tá o domingo de vocês? Hoje eu vim aqui visitar meu irmãozão do peito, Edgar! Salve família! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rocha do canal XPM Game! Hoje eu tô com meu brother, meu irmão, mais de 25 anos de amizade! 25 anos família! Não, Edgar! Cara, a gente começou a jogar como? Era PS1, Resident Evil... Ele tá no suco de maracujá aqui comigo? Ele tá pulando anos, pessoal! Edgar, era Super Nintendo e Mega Drive, Edgar! Caraca, velho! Bem mais entido ainda! Aqui, pessoal, isso aqui é o estúdiozinho do Edgar, tá começando agora a streamar, né Edgar? Edgar começou com um monitor, já tem três, ele faz live de Ark, Survival, né Edgar? Pessoal, eu vim visitar minha mãe hoje, eu falei, vou dar um pulinho aqui no meu amigo... Edgar, nossa infância foi... Caraca, velho! Foi suado, não foi, Edgar? Foi suado e, tipo assim, era feliz, né brother? Era feliz, era uma coisa assim... Super Nintendo, que a gente ficava como lotado jogando... Mortal Kombat, Mario, Street... Mario, Street, Mario Brother, aquele... E Moor, lembra do Moor? Ah, o Moor, o Moor, o Moor Online... Quando lançou o Moor, né Edgar? Caraca! Quando lançou o Moor... E a felicidade, quando lançou o Mortal Kombat 1? Porra, pessoal! Que foi em 94, caraca! Tem muito tempo isso... O Edgar é um pouquinho mais velho que eu, eu tô com 40, tu tem quantos, Edgar? 42! 42! Pessoal, quando eu era molequito ainda, que eu nem trabalhava, eu tinha o quê? Uns 14 anos, né Edgar? Caraca, tu tinha 14, eu tava com 16! A gente esperava... Ele já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos e ele começou com... Comecei em 14! Começou com 14! E eu esperava ele chegar em casa pra trazer as figurinhas, tu lembra? Figurinha do Cavaleiro do Zodíaco! Caraca, figurinha de Cavaleiro do Zodíaco, família... Caraca, de infância, né? Era muito maneiro, muito maneiro! Mas ele não é maneiro, maneiro não, tá? Eu lembro muito bem que ele botava o Renato Maluco pra me bater! Caraca! Tu lembra disso, velho? Lembro! Eu já não lembrava mais disso, não! Então, eu era muito fraco, o Edgar falava que a pele do meu coração batia... Batia, batia, batia... Eu era magrinho, magrinho! Ali era o ponto fraco, não podia dar um peteléco aqui, era o ponto fraco! Aí tinha um pessoal daqui da rua, que comunidade, né, meu irmão? Tinha o meu memória! Aí o Maluco juntava em mim e ele ainda botava Jack Matador pra tomar, tu lembra? Jack Matador! Jack, Jack, Jack... É aquele, eu sou, eu sou, eu sou o Mauro! Eu sou, eu sou o Mauro! Eu apanhava muito, cara! Naquela época ali era triste! Eu saia de casa, pessoal, tô mentindo de gato! Eu abria a porta, olhava! Quando eu não via ninguém, eu saia correndo pra poder atra... Pô, se não, eu apanhava no meio do cara! Renato Maluco já tava lá na rua, né? Renato Maluco tava lá na rua! Maluco, hoje em dia a gente ri disso, né, Edgar? Mas se você for ver bem, não tem nada a ver com a realidade de hoje! Hoje em dia, pessoal, se você arrumar briga com alguém, é que é te matar! Não era que nem antigamente, resolver no braço! Não era, não era! Hoje em dia mudou, velho! Mudou tudo! Eu acho que até jogar era um pouco melhor naquela época, porque ficava lotado a gente jogando, tu lembra? Era eu, você, era meu irmão, eram outros colegas aqui, enchia! Enchia e fliperama! Ixi! Hoje em dia tu não vê ninguém no fliper na rua, meu irmão, né? É! Tudo vazio, claro! A tecnologia favorece você ter o fliper em casa, o jogo que tu quiser! Pô, mas não era... Naquela época não tinha! Não era a mesma coisa, Edgar! A gente ia pro fliperama lotado, hein? Detalhe, hein? Catar garrafa... Ah, isso aí é verdade! Catar alumínio pra vender o ferro velho... Não, tem um pessoal que reclama! Fala pra ele, Edgar! Se a gente não pulava o cemitério pra pegar vela... Entendeu? E garrafa! Às vezes o cara tava terminando os trabalhos dele lá, a gente, peraí, se ele terminaria lá e pegava! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar! É mentira, Edgar! Vamos lá pegar! É casco! Aqui não vende, não bate! Isso, lá a gente catava tudo! E quando não tinha, né? O pessoal lá fazendo os trabalhos lá... A gente esperava! Não, a gente esperava não! Pegava as panelas da nossa mãe, né? Ah! A panelinha velha, né? Só que aí a gente apanhava, né, Edgar? Aí apanhava, porque quando a mãe chegava do trabalho à noite... Cadê aquela minha panelinha velha que eu gostava tanto? Caramba! Sumiu! Verdade! Aí eu converso... Vigou ficha, né? Vigou ficha! Vigou ficha! Balão também, né, Edgar? O balão que era melhor, né, Edgar? O balão pipa dando arrancão na linha dos outros lá do morro! Puxando linha dos outros! Meu irmão, a gente se trancava aqui e ficava agachado no chão! Porque o pessoal descia, né, Edgar? Lembra? Descia! O pessoal descia de peça pra ver quem tinha dado arrancão na linha... E aí, tô exagerando, Edgar? Não, não! Os caras desciam a puto, velho! Descia a puto mesmo! Agora eles não vão lembrar... Ah, agora? Todo mundo velho já e tal... Todo mundo velho, todos os caras... Já deixou, velho! 90% não tá mais aqui também! É, também já... Subiu ou desceu! Já tá em Valvala, já? Subiu ou desceu! Eu acho que desceu, Edgar, não? Tá lá no réu! Mas e aí, Edgar, Edgar joga o que, Edgar, hoje em dia? Ark, Ark Survival! É o que tu mais joga, né, Edgar? É o que eu mais jogo, é sagrado! Todo dia live, às 7 horas, de Ark Survival! E agora eu tô trazendo pro canal, na parte da manhã e às 2 horas da tarde, vou trazer aí Battlefield 4, alguns outros jogos aí... Lá no canal a gente gosta muito de cripto! Jogos que tem... Play to work! Play to work! Jogue para ganhar! A gente curte muito isso no momento, Edgar, porque... É o futuro, né? É o futuro! Mas quem quiser conhecer o trabalho do Edgar, quem quiser conhecer o canal, eu vou deixar aqui na descrição, tá, família? Como é que tá o domingo de vocês aí? Bom, eu hoje vim visitar minha mãe... Não tinha como deixar de vir aqui no meu amigo, ó... Caraca! Não mostra essa porra, a gente não patrocina a gente não, Edgar! Não, aqui ó... É suco de maracujá! É suco de maracujá! Não patrocina a gente não! Caraca, velho! Ó, olha que satisfação! Meu brother aqui, youtuber e tal, me puxou e tá me ajudando aqui a caminhar, tá dando meus passos... Se eu tiver mentindo, tu fala... O Edgar passava o dia inteiro jogando, pessoal... Eu falei pra ele, pô, cara, por que que tu não cria um canal? É, ah... Né, Edgar? Eu acredito que tem até muito de vocês aí que jogam o dia inteiro... Pô, cria um canal! Cria um canal, começa a gravar! Criar um canal não é só você ganhar dinheiro não, porque não ganha dinheiro no começo... O Edgar ganha? Não ganha, não ganha! Não ganha! Eu fui sincero pra ele, eu falei, Edgar... Não ganha! Tu vai criar um canal, tu vai passar meses, não vai ganhar nada... Mas você vai ganhar a satisfação de fazer amizade... Verdade! Fez amizade? Muitas! Muitas! E quando você esquece o dinheiro e começa a fazer a amizade, a fazer o que você gosta, você começa a prosperar... Do que vem do coração, velho! Tu percebeu isso na tua vida? Claro! Que tu tá aos poucos prosperando... Aos poucos! É o que vem do coração! Naturalidade! Naturalidade pura! Sem focar assim, ah, é o dinheiro... Não! Sem ambição! Sem hipocrisia, o dinheiro! É bem-vindo! O dinheiro é consequência lá pra frente! É consequência! É consequência! É consequência! Hoje em dia eu ganho um pouquinho, mas eu tô o quê? Há três anos no YouTube, cara! Batalhou bem! Três anos no YouTube! Comecei, nunca comecei me preocupando... Jogava jogo pequeno... Batalhou bem! Entendeu? Aí hoje em dia eu tô conseguindo dar mais um passo, mais um passo... Mas é o que eu falo pra galera, a gente tem que fazer o que a gente gosta... Fazer o que gosta e... Fazer o que a gente gosta e prosperar, né? Isso, e prosperar! Isso aí! Família, não vou tomar o tempo de vocês não... Vou tomar mais um gelo aqui com o meu parceiro, trocar uma ideia... Tamo junto, família! Falar dos tempos antigos, né, Itigar? E trocar informação, trocar ideia... Esse aqui gosta de um suco de maracujá! Bom domingo a todos vocês! Bom domingo, família! Tamo junto! Bom jogo! Até mais tarde na live, família! E cola aqui com a gente! É, se quiser conhecer eu vou deixar... Já chega de voadona no like! Porradão no like, sem pena! Valeu, amigos! Fui! Valeu!